Boa tarde, gente! E aí, como é que tá a vida de vocês? Tá tudo numa boa? Então, viva, pessoal! Amores, eu vim trazer mais uma receita aqui no canal. Hoje eu vou fazer uma... como é que fala? Um escondidinho. Vou fazer um escondidinho de batata doce, entendeu, gente? É uma receita rápida de fazer, econômica e barata. Quem tem batata doce em casa aí, que já tá dormida há dois, três dias, então você já tá cansado de comer aquela batata doce, né? Então, vamos modificar ela, que aí vocês vão gostar de comer. Eu aqui tô aproveitando aqui essa batata doce, ó. Tô aproveitando aqui, já tem mais ou menos o quê? Tem uns três dias que eu fiz essa batata, né? Aí eu fiz assim, ó, tô cansada de comer a batata cozida, sem graça já, então vou modificar ela. Aí eu resolvi fazer um escondidinho de batata doce com queijo, que é muito gostoso. Nossa, pode até sair como almoço. Pra quem é vegetariano, que não quer comer carne, pode colocar aqui no almoço normal, viu, gente? Vamos ver aqui, mostrar pra vocês aqui os ingredientes que eu vou usar. Ó. Amores, eu vou usar aqui queijo. Aqui é queijo em barra, tá, pessoal? Então, pra vocês que estão vendo a fatia, esse pequenininho, ó. Mas se for juntar, juntando aqui, gente, dá umas três fatias de queijo, viu? Vou usar aqui o creme de leite, vou usar queijo ralado, vou usar aqui margarina, né? Foi essa daqui, a deline. Aqui é pra poder colocar na batata. Aí eu vou usar farinha de trigo, que é pra poder untar, untar o refratário ali. E eu vou usar aqui, amores, ó. Vou usar aqui o processador, que eu vou colocar a batata, entendeu? Aí eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou começar logo untando aqui, pra ganhar tempo, né? Deixa eu pegar aqui aquela colherzinha. Ô, como é que fala? Ai, gente. É um negocinho que a gente... Pincel. Põe aqui o pincel. Eu vou usar logo, ó. O forno já tá aquecendo, que eu já coloquei. Forno pra aquecer. Aí a musa. Aqui é rapidinho. Gente, essa batata aqui, que eu usei, ela é uma batata grande, tá, gente? Não é pequenininha, não. Tá bem na grandona. Mas o tamanho dela é bom. Não posso nem dizer que ela é uma batata média, porque ela passa de média. Ela é uma batata que dá pra uma pessoa comer tranquilo no café da manhã. Agora, se for uma pessoa que come pouco, dá pra dividir. Eu tô untando até a boca, mas ele não vai até a boca, não. Ele vai ficar mais ou menos até o meio do pirex. Pronto. Aqui. E agora, fazer o seguinte. Vem aqui com a farinha de trigo. Eu botei aqui, gente. Porque se sobrar e que vai sobrar, eu não vou jogar fora, não. Eu vou repor de volta no saco. Por isso que eu já coloquei ali. Porque se eu for colocar do jeito que tá aqui de volta no saco, derrama. Aí eu perco o bocado. Aí agora eu tô fazendo assim. Quando eu vou untar alguma coisa, eu boto no... Uma cubuquinha. E depois eu usavo de volta. Amores, montei, tá vendo? Aqui já vem pra cá que eu não vou usar mais. Aí agora, gente, vou despijar aqui a batata. A manteiga eu derreti, pessoal. Porque ela tava dura e aí fica melhor. Tá? Vou usar queijo ralado. Aqui vocês botam de olho, tá, gente? Não precisa ter a medida certa, não. Tá ótimo. Creme de leite. Não vou colocar uma caixa toda, não, viu, amores? Porque é só uma batata média. Média pra grande. Então, eu só coloquei... Ó, sobrou aqui... Dois dedos. Entendeu? Então, aqui tem 200 gramas. Eu só coloquei aqui 180 gramas, ó. Ainda sobrou aqui 20 gramas. Tem mais, aliás, viu, gente? Ó. Tá pesado. Tá pesado, ó. Tá mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Provavelmente aqui ficou 40 gramas. Aqui dá pra comer com goiabada. Aqui na geladeira. Aí, amores, vamos bater aqui no processador, que ele vai virar um purêzinho. Fazer o seguinte. Quando estiver pronto, eu volto com vocês, viu? Vamos ver como é que ficou, gente. Hum! Ó, gente, como a massa tá... Ó. Né? Tem que ficar assim, ó. Pastosa. Porque quando ela for pro forno, ela aqui vai gratinar. Ela endurece um pouco. Quando ela esfriar, fica mais dura ainda. Tá praticamente pronta, gente. É porque eu enxerguei... Eu enxerguei dois pedacinhos de batata aqui. Mas parece que já bateu. Hum! É, acho que já foi. Então, pronto. Então, vamos untar aqui. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Ó. Toda vez eu esqueço de tirar isso. Deixa eu baixar aqui pra vocês verem colocando. Vai botar assim, ó, gente. Ó, pessoal. Ela fica bem baixinha, viu? Vai ficar bem baixinha. Na realidade, gente, eu teria que fazer no outro. Fazer o seguinte, gente. Eu não vou armar aqui mesmo. Vou espalhar com a colher. Ela fica baixinha. Ó, já enxerguei aqui um pedacinho de galã, ó. Com o trisquinho ali só da batata. Não tem problema, não. Aí, eu vou espalhar aqui, viu, pessoal? Porque aqui vai ser um mini escondidinho. Eu iria usar o outro pirexzinho pequeno. Mas só que ele não ia ficar bonitinho, ó. Como aqui vai ficar. Aí, né? Aí tem que espalhar. Pronto. Aí. Agora, gente, eu vou vir aqui com essas fatias de queijo. É muito gostoso, viu, gente, isso aqui. Aqui, pessoal, quem não quiser colocar queijo, quem não tiver em casa queijo, você pode colocar aqui uma carne moída, que vai ficar muito bom. Um franguinho desfiado. Entendeu? Porque aqui eu tô aproveitando o que tava dormido pra transformar em novo. Entendeu? Aqui eu não precisei ir na rua comprar nada. Tudo eu já tinha em casa. Aí. Aí, quem não quiser colocar queijo, pega aquele restante de bife que tá aí guardado já há dois dias, três, você não quer comer mais. Mas, oxe, bate ele no processador. Se não tiver processador, bate no liquidificador. Entendeu? Bate ele no liquidificador. E aí, vocês vêm e colocam aqui nesse purezinho de batata doce. Que vai ficar uma maravilha. Muito bom. Agora que eu vou com a colher, gente, ó. Porque com a colher eu vou espalhar melhor. Dá pra espalhar com a colher, né? Deixa eu terminar de espalhar aqui, porque vai demorar. Aí eu venho com vocês de novo. Amores aí, ó. Untei. Aí eu consegui espalhar toda, gente, ó. Que melequosa beiradinha, ó. Aí eu já limpei. Tá vendo? Ó como ficou. Tá vendo a torta? Gente, ela ficou aqui quase no meio, viu? Quase no meio. Aí agora eu vou finalizar, pessoal, com queijo ralado. O forno já tá ali, ó. Já tem uns... Uns 10 minutos que eu botei pra aquecer o forno. Aí eu vou levar. E aqui, ó. Finalizando com queijinho ralado. E aí eu vou deixar gratinar. Que aí o queijo vai derreter. E aqui em cima vai ficar dourado. Aí quando estiver pronto, eu trago pra vocês verem o resultado. Gente, eu acho que eu... Eu nem sei. Eu dei bom dia a você. Boa tarde. Amor, e se eu não dei? Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Boa madrugada. Pra quem vai ver esse vídeo, tá, pessoal? Que eu não me lembro se eu dei bom dia a vocês. Pra não falar, nossa, a Ana Maria entra, não dá nem boa tarde, nem boa noite, nem bonia, nem boa madrugada. Pra quem vai ver esse vídeo, como é que pode? Então me perdoa aí, viu, gente, se eu não dei, tá? Então voltando pra aqui. Ó. Aqui já tá pronto. Agora eu vou levar aqui ao forno, viu? Gente, quando estiver pronto, aí eu volto com vocês, tá bom? Daqui uns 20 minutinhos, eu volto. Gente, deixa eu tirar aqui a batata. Escondidinho de batata doce do forno, que já tá pronto. Ó, deixa eu tirar aqui a vocês. Tirando. É, Lano, viu, amores? Muito quente. Corre. Mostrar aqui a vocês como ficou. Amores, como ficou escondidinho. Deixa eu botar pro lado de cá, que tá quente, né? Hum? É? Maravilha. Ficou douradinho. Quem não gosta assim dourado, pessoal, pode deixar um pouco menos, viu? Eu gosto assim porque quanto mais dourado, mais gostoso fica e o queijo derrete melhor. Agora, gente, eu vou tirar aqui pra vocês verem. Ó, chega tá soltinho, tá vendo? Como fica soltinho do lado. Ó. Ó. Ó, vendo? Solta fácil. Tá solto, amores, ó. Quando ele esfriar, aí vocês podem colocar na geladeira. Que aí, quando vocês for tirar amanhã, fica parecendo uma tortinha. Vocês conseguem tirar o pedacinho dela inteiro. Aí, agora, como tá quente, ela não vai ficar inteirinha. Vai ficar um pouquinho mole. Ó, né? Agora, o queijo aqui, dá no ponto. Ó. Tá vendo como ficou? Molinho, ó. Mas, ó, o fundo. O fundo não grudou, gente. Observe aqui. E aí. Tá vendo como tá aqui o fundo? Não grudou, tá vendo? Aí, amanhã, quando esfriar, oxe, vai tá meia durinha. Aí, vocês vão tirar a fatia. Tira o pedaço tranquilo, que não vai desandar. Agora, que tá um pouco, ainda tá quente. Aí, vocês ainda vão ver um pouco mole. Mas, olha como saiu o formatinho, tá vendo? Agora, vamos provar aqui. Ver como ficou essa... Esse escondidinho, né? De batata doce. Ficou gostoso, né? Porque eu gosto disso. Só tá quente, né? Tem que ir devagarzinho. Muito quente, gente. Muito bom. Queijão aqui, derretido. Nossa. Gente, faça na casa de vocês. Muito gostoso, viu? Tá quente, né? Hum. Amor, isso. Amei. Amei, não. Sempre gostei disso aqui. Em casa, amores. Eu acho que é a segunda vez que eu faço esse prato em casa. É a segunda vez. Mas, aonde eu trabalhei, de vez em quando fazia lá. Entendeu? Agora aqui, ó. Né? Quando esfriar, vai ficar muito gostoso. Aí, aqui vocês podem, gente, servir com um arrozinho e com uma saladinha. Porque aqui é um prato, mas pra quem não gosta de carne. É um prato vegetariano. Entendeu? Pra quem não gosta de carne, aqui é excelente esse prato. E pra quem também gosta, né? Mas, pra pessoa que é vegetariana, que quer fazer esse prato aqui, pode fazer de boa. Porque não tá levando carne. Só tá levando só o queijo e o creme de leite e a margarina. Entendeu? Não é um prato vegano. É um prato que considera vegetariano, tá? Muito bom. Amores. Uma boa tarde a todos vocês, tá bom? Boa noite de novo pra quem vai ver. Boa madrugada. Bom dia de novo. Mais uma vez que eu fiquei toda perdida. Gente, dá o joinha, tá bom, pessoal? Dá o joinha pra ajudar a fortalecer o canal, tá bom? Dessa baiana. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Compartilha. Divide com o colega de vocês essa receita, porque é muito bom. E é econômica. Vocês viram que eu só usei o quê? Quase uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Eu usei 180 gramas pra uma banana, uma banana aqui, uma batata doce, né? Quase grande. Desse também aqui, amores, ó. A batata doce, quase grande. Entendeu? E deu tranquilo. Quem não tem, gente, processador em casa, pode usar o amassador de batata. Entendeu? Pode colocar naquele amassador de batata normal, que ela tem que tá quente. Porque aí ela amassa rapidinho. Ou pode ir no gafo. Eu usei o processador porque é mais rápido. Mas quem não tem, pode fazer isso também. Pode usar também o liquidificador, se quiser, entendeu? E aí vocês colocam os ingredientes que vocês quiserem em casa. Se quiser... Quem é intolerante a leite, né? A lactose. Beleza. Você compra o creme de leite sem lactose, entendeu? Usa um creme... Um leite líquido também. Se não tiver creme de leite em casa, você pode colocar um leite líquido. Agora mistura ele com leite em pó. Pra poder ele ficar assim, um pouco grosso. Que aí fica muito gostoso, tá bom, pessoal? Dentro de casa a gente consegue dar jeito pra modificar a nossa receita. E fazer dentro das nossas condições, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Se inscreva no meu canal, tá bom? Tchau.